Oi pessoal, hoje a gente vai gravar os meus 3 jogos que eu tenho no meu computador, que eu já mostrei aqui num vídeo pra vocês sobre o meu computador. Então eu já vou deixando o seu like e inscreva-se no canal e bora começar com o primeiro. Sei que não instalou, não sei porquê, mas tá tudo bem. Vamos começar com o primeiro? Deixa eu ver, não sei, acho que é aqui, é aqui mesmo. Primeiro jogo? Pera aí, não pode mostrar que é, né, secreto. Todo mundo acha que deve conhecer pelos vídeos do YouTube? Todo mundo já deve ter visto, né? O vídeo já teve bilhões de visualizações. Ah, na verdade é que a câmera tem que ficar preta. Pronto. É o tão famoso, ai, Sonic Utopia. Bem, pra minha opinião, acho que todo mundo deve conhecer, né? É um jogo, um jogo livre do Sonic que você tem que explorar o mundo. Bem, não é explorar o mundo, é como se você já estivesse no mundo inteiro explorando o fim de chegada. Pera aí, a câmera tá ruim? Deixa eu lá, vai. A gente tá focando na tela. Foca, por favor. Aê, focou. Ai, ó, ai. Oxi! Oxi! Tá, ao menos começou. É, agora se a gente segurar o E... Não, não era o E. Era aqui mesmo. Acho que era o Shift, né? Se você segurar o Shift, o Sonic ia começar a correr tão rápido. Eu acho que esse jogo, tipo, foi inspirado nas animações lá do Sonic CD. Que o personagem tá muito igualzinho. Ai. Se eu pudesse mostrar na tela do computador, eu queria muito. Ai. Vou mostrar o personagem pra vocês. Aqui, ó. Vamos tentar encontrar a final... Ai, tá. Ah, não vi. É que o jogo, ele tá... Não sei se ele tá muito lento. Depois, se eu conseguir, eu vou tentar fazer um vídeo do jogo. Mostrando pra vocês. Aí, eu vou correr bem rapidão. Igual o Sonic, né? Já é. Mano, eu gosto muito da música, mas eu não sei se ela tem copyright. Então, eu não vou colocar. Mano, desculpa, é porque eu fico tremendo tanto a tela que eu não sei segurar. Mas eu sei que eu gosto muito desse jogo. Eu sempre queria jogar ele, só agora que eu soube que eu ia conseguir instalar ele. Vai. Ai. Não. Oi. Sai pro outro lado, voando. Vai. Eu não sei. Como sempre, eu não tô conseguindo controlar, por causa que eu tô usando só uma mão. Um pra gravar e outro pra... Ai. Pra jogar. O jogo é muito bonito, na real. Na verdade, eu não tô olhando pra tela do computador e então eu tô jogando muito mal. Tô olhando mesmo pra câmera. É câmera. Nossa, tô falando tudo errado. É, eu tô olhando pra câmera só pra ficar mais fácil. Dá pra correr na água que eu soube, né? No vídeo que eu vi, dá pra correr na água. Tá aí, agora comigo que eu saio da água. Ai. Aqui não tem saída. Foca, por favor. Tá aí, focou. Ah, tem saída sim. Peraí, será que eu morro igual nos jogos do Sonic? Ah, não. Bem, eu acho que não, porque passou já um tempo. Não tem nenhuma bolinha lá, então eu acho que não. Ô, tela, foca, por favor. Pisca, pisca, pisca. Ah, não tinha um pano aqui? Usou a minha mão. Ah. Vamos ver se foca. Focou, aí, finalmente. E o jogo é bem bonito. Você pode explorar o mundo onde é que você quiser. Bem, mas esse mundo aí tem um limite. Então, se você for lá, aprofundando o mapa, você já encontra a saída. Vamos por o próximo. Pessoal, agora o próximo jogo é o Sonic The Red Dog 2 em HD. É um dos jogos mais... Esse vai ser fácil de jogar, por causa que, né? O Sonic lá das antigas. Esse aqui já é um novo. Um jogo que eles pegaram e transformaram no HD bem bonitão. O jogo é muito bom. O problema é que o jogo vai estar meio bugado. Ele vai estar andando devagar. Mas vai dar pra gravar. Pera aí. Se não me engano, é aqui que anda. Olha aqui, ó. É nos bontãozinhos aqui, ó. De no canto. Carregar logo. Se não carregar, eu sei o que tem que fazer. Aí, carregou. Na última vez que eu fiz isso, não carregou. E na hora que o jogo começou, Focou? Focou. O problema é que eu ia ter que precisar de duas mãos pra pular. E... Aí, deu ruim. Agora deu ruim que eu ia precisar de duas mãos. Vamos ver se eu consigo fazer aqui de um jeito. Pronto. Não, tá assim. Não sei se tá gravando. Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Se... Se ficar ruim, me perdoa. Tô tentando. Tô tentando fazer o meu máximo aqui. Ai. Pera aí, deixa eu ver mais. Ai. Ah, tá tudo errado. Pera aí. Deixa eu colocar mais aqui. Ai, levei dano. Ai, pronto. Vamos lá. Agora se a gente vai jogar bem. Tem que dar uma olhada na câmera, né? O problema é que o jogo tá meio lento. Aí não vai dar. Mas o jogo é muito bonito. É, eu já vi gente assistindo. Já vi gente jogando esse jogo lá do... No YouTube. Muita gente jogou esse jogo lá do Sonic HD. E legal que eu não faço jogar. Igual lá no clássico. Pera aí. Mexi no computador? Não sei se mexeu no... Né? Gente. Ai. Caiu. Eu não vou conseguir jogar muito, né? Então eu vou gravar só um pouquinho desse jogo. Que eu não vou conseguir jogar bastante pra mostrar. Ai. E aí. E aí. E aí. Assim. Vamos gravar tudo. Fazer assim. Agora a gente cai. Correndo e vai. Fazer... Ai. Só uma complicação. Só faz. Pra gente mostrar o outro jogo. Que na verdade é o último. Porque é só três. São meus três jogos. Não sei se eu falei. Ui. Aqui. Agora vai. Mano. Eu não sei se eu deve ter usado algum aplicativo pra ter pintado os personagens. E pintar o cenário. Tipo. Pessoal. É que eu tinha enchido o espaço do tablet. E agora eu voltei. Ai. Eu também. Eu também não tinha visto esse pause aqui. Eu só fui olhar agora. Ele é bem bonito. Na verdade o jogo inteiro é bonito. Ah não. É claro que eu nem consegui. Vai. Vai. Consegui. Consegui. Só tem um anel. Ui. Vamos lá Sonic. Você consegue. E passamos de fase. Vamos ver como é que é. Se tem uma animação. Vamos ver. Opa. Essa é uma animação bem bonita. Então saiu voando e o Sonic saiu correndo. Tá bom. Vamos pro último jogo. Esse aqui é o jogo mais legal. Fique olhando. Tá lá Nintendo. Igual a animação do Nintendo aí do nada. Aparece isso. Ó mano. Esse aqui vai ser um dos melhores. Jogos que a gente vai gravar agora. Vamos dar play. Ah. Eu acho que é o Enter. Deixa eu ver. Espaço não é. Vamos ver se tá funcionando. Ah. Ah. É o que. Entendi. Tá funcionando. É o que. Vamos lá. Foi. Foi. Tá dando certo. Aperta S. E o Cap saiu correndo. Tá. Você vai apertar S. Eu dou um pull. Você vai apertar de novo. Eu dou. Outro pull. É isso. Tá. Um. Grava assim. Tô com medo de cair. Vamos lá pessoal. Vou começar. Ô mano. Não tem as animações. Mas. Deve ser muito legal. Ai ai. Esse é o problema né. De. Esse é o único problema. De acontecer nos vídeos. Ué como assim eu perdi vida. Vai. Não. Como assim eu perdi vida meu. Ué. Vai. A gente vai conversar com o Cap. O Cap. Não. 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 Tá falando aqui as coisinhas. Pegou. A namorada do Cap. Tá bom. Vamos. Te traçou uma logo meu filho. Aê. Agora se eu apertar aqui. O Cap vai. Peraí. Vamos tentar fazer umas bulas. Que os caras faz. Ai. Acho que é assim né. Ai ó. Deu. Deu. É assim mesmo. Então vamos tentar passar o chefão. Ai. Ai não. Morri. Eu não sabia que tinha isso não meu. Tá rápido. Opa. Como é que eu faço pra chegar lá em cima. Não tem como não. E como é que eu faço pra lá caindo. Ai. Eu aperto uns botões aqui aleatórios. Pra eu conseguir fazer. Oh mano. Eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer. Uma gameplay de um Mario Odyssey. Só que em vez de ser igual o Mario Odyssey lá do jogo. É um Mario Odyssey. E lá dos jogos antigos do Mario. Esse Mario aqui. Tá parecendo que é o Mario lá do Mario 3. E eles só. Refizeram ele. Colocando umas cores mais claras. E pessoal. O mouse tá mexendo. Não o mouse não. O tablet. Que a minha câmera. Ela tá mexendo por quê? Eu tô colocando ela num queixo. Vamos ver se faz. E isso. E se eu falo. A câmera fica mexendo assim. E a câmera ela cai junto. Mas será que dá pra fazer igual no jogo? Vamos ver. É. Funciona. Funciona tudo igual lá no jogo. Peraí. Eu acho que aqui. Ai. Não sei se aparece no meu queixo. Esse é o problema. Ai. Ai. Se eu colocar mais pra cá. Assim. Pronto. Tem que ficar mais bonito. Ai. Tem que deixar que vira assim. Pronto. Vamos lá. Ai. Não sabia. Então se parcou aqui. O que eu não sei fazer não, meu? Então se parcou aqui. que parecia do nada. Vai. Vamos passar toda a fase. Porque o vídeo não pode ficar longo. Vai. Vamos passar aqui. Moça. Eu quase morri. Moça andar, né? Antes que acontece coisa errada. Agora que eu vi, eu tinha pegado check-ponte. Olha. Uma alavanca. Puxei a alavanca. E agora tem a animação da... Da escada... Da ponte, né? Agora vamos. Switch. Peraí. Tá falando do Nintendo Switch? Ah. É o Aster. A psíquica me transforma no bicho. Peraí. Como é que eu entro agora? E agora como é que eu entro? Ah. Simples assim, né? Só que quebrou na porta. É que na verdade eu não sei como é que é. Porque eu nunca joguei Mario Odyssey. Então... Eu posso errar em algumas coisas aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Só vi pessoas jogando. Então... Bem. Pode ter uma mudança sim. Porque... Tem que ter um pouco de desafio pro jogo ficar legal. Vai. 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 Aê. Olha. Tem essas caixas. Ah. Óbvio. Dá moeda. Se o jogo... Eu não sei se o jogo é completo. Mas se o jogo é completo, os caras estão de parabéns, meu. Não. Eu não sei como é que faz isso, meu. Não sei. Então vamos tentar passar de cada vez. Mano, eu tenho um problema. Eu não sei se a câmera tá boa. Eu não tô olhando. Vamos ver. Tá um. Não sei correndo. Agora a gente pula. Ah, entendi. Entendi. Tá. Deixa eu ver. Se é isso mesmo. Não. Como é que faz, meu. Tá. Eu tenho que pegar uma roda e se não eu morro. Eu não sei se é isso. Se a gente perder uma roda e a gente morre. Eu não sei. Ah. O dele corre. Então... Eu simplesmente corro e pulo. Tá. Tá. Deixa eu ver se é isso. Vamos ver. Vamos sair correndo e tentar pular. É isso mesmo. É isso mesmo. Já entendi. Aí. Não. Tá. Vamos tentar fazer a fase correndo. Ai. Vai ser isso. É. Agora é. É a hora. Agora eu sou um sapo. Que legal. Tá aí agora. Ah. O que? Eu pulo bem alto. Não é uma coisa que um sapo faria. O Z é o que? Ah. Eu saio do sapo. Não é o X. Não. É. Não. Vamos transformar num sapo pra chegar lá no sapo. Não. Ué. Mano. É o Z é que eu... Ah. Não. O que? Oi. Meu amigo. Só um de você. Pula. Agora vamos. Então é isso. Tchau. Sapo. Muito obrigado pela cara. Ah. Agora o chefão. Mano. Eu fico igualzinho nas gameplays que eu fico vendo. Sumiu. Ah. Ele tá pulando. Entendi. Eu vou ter que jogar chapéu nele? Não. Olha. Olha ele rindo, meu. Que engraçado. Ah. E agora ele vai tentar pular em cima de mim? Ué. Ai. Sumiu. Oi. Ah. Morri. Mas eu tô com moeda. Então eu deveria ter perdido a moeda. Entendi. Eu posso dar um dano nele. Ai. 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 É mesmo. Eu já tenho vida. Ai. Vai tá bravo. Ai. Se eu tento acertar ele, ele já desvia. Ai. Pula. Ai. 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 É esse aqui. Ai. Ai. Morri. Impossível. Tá. Ele vai ser o último bosta que eu vou enfrentar aqui. Na verdade, sendo que eu não enfrentei nenhum bosta. E essa é a minha última vida. Eu não posso perder mais nenhuma. Se eu pular em cima do chapéu. Ai. Oi. Vamos lá. O chapéu tá... Tá chato. Ah. Tem que pular... Em cima do chapéu. Entendi. Tá. Eu já sei como é que se passa a fase. Já perdi um. Tá. Não vou tentar encostar no chapéu. Ai. Posso perder nenhuma vida, meu. Ai. Oh. Agora eu saí na hora certinha. Toma. Ah, mãe. Acho que eu perdi. Ah, não. Se eu perdi, só dois. Ah, não. Eu tinha quatro. Eu acho que eu perdi dois. Vamos ver. Ai, pronto. Esse mesmo. Ai. 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 Desviou certinho. Ai. Ai. Não, mentira. Se eu perder, já era. Isso. Ai. Eu vou tentar pular no chapéu. Isso. Tem que dar mais um dano nele, ou tem que dar mais outros? Pular em cima do chapéu pra ser mais fácil. Eita. Ah, não. Morri. Ué. O jogo tá me dando mais chance pra eu conseguir derrotar ele. Ah. Ah. Eu consegui dar dois hits nele. Se eu morrer, já era. Ai. Eu não morri, não? Que sorte. Não. Não. Tô errando. Ué. Parece que às vezes eu nem pôr no chão. Ai. Ué. Já adivinei? Não, não é que eles estavam juntos. Tô errando. Ué. Morri. Ué. Ué, gente. Eu não perco? Ah, como eu tenho um, eu não vou mais perder, não. Entendi. Eu não sei se não jogou assim, né? Que não é oficial. Ah, eu já entendi. Agora vai ser mais fácil. Aê. Aê, já foi. Ai. Agora se falta o último. Ah, já é fácil derrotar ele agora. Agora o último. Morreu. Vamos ver. Vamos ver a fase lá do dinossauro. É como agora? Ah, porque é, vai. Ai, mãe. Que bonito, meu. Super Mario 2 Odyssey. Acabou? Acho que acabou. Acabou. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau. Fui. Falou.